E aí galera, no vídeo aqui eu quero comentar com vocês, mano, sobre o assunto, velho, de estão hackeando contas de youtuber, mano, exatamente, velho, mas antes, galera, quero pedir a todos vocês a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, pra assim você não tá perdendo nenhuma novidade, nenhum tipo de vídeo que eu posto assim, né, de curiosidade, beleza? Beleza, então, galera, lá estava eu navegando no YouTube, né, quando de repente me aparece um vídeo recomendado, né, de um canal chamado Canal Laura, beleza, se vocês quiserem pode ir lá, mano, é, enfim, velho, e nele tava falando Natasha Panda hackeada, velho, eu falei, mano, não é possível isso, mano, eu cliquei, mano, e sim, galera, ela mostrou lá um vídeo, e vocês sabem de qual rede social que foi o vídeo, né, do TikTok, né, mano, olha só que legal, E nesse TikTok, velho, ela tava falando sobre Gang Kill Lovers, né, que é um perfil aqui, né, que, mano, eles tão falando que é um suposto hacker, mano, o cara não é nem, não, eu vou mostrar pra vocês tudo certinho, tá, galera, mas, mano, tão falando que essa Gang Kill Lovers é a nova Boom Boom Girls aí, né, pelo menos o nome é mais interessante, né, Gang Kill Lovers, né, enfim, se a gente vir aqui no perfil dele, galera, vai ter vários vídeos sem sentido nenhum, e vai ter um, o último lá, né, Que estourou, que é ele hackeando a conta da Natasha Panda, tá, vou estar mostrando ali pra vocês, ó, vocês podem estar vendo aí, ó, olha lá ele, ó, Natasha Panda, né, ele tá logando ali, né, e vocês podem ver que aparece verificação, isso daí é normal, você pode logar em qualquer conta do Roblox, vai aparecer verificação, mesmo se você errar a senha, tá, e, mano, eu quero que vocês percebam, ó, vai ter um corte, ó o corte, ó, o cortezão, ó, você viu o cortezão que teve? Isso daí, o Roblox, ele demora pra ver se a senha tá certa ou não, tá, e, mano, aqui ele entra num jogo, tá, aquela menu lá, tá, galera, aquele menu que apareceu, ele simplesmente tirou uma print, tá, enfim, ele entra num jogo aqui, maior nada a ver do mundo, tá, e, mano, vocês podem perceber que esse jogo aí provavelmente foi ele que fez, e ali em cima tá o HD Admin, né, que provavelmente ele pegou o HD Admin, colocou Charme na Natasha Panda, e já era, mano, vai lá e ficou com a skin dela, né, Se você não sabe, esse HD Admin, ele tem um comando, né, que é o 2.charme, e eu escrevo o nome da pessoa que eu quero, e eu posso tá virando ela, tá, enfim, velho, é, o vídeo é só basicamente isso, tá, e, é, mano, o que que eu posso falar desse trem aqui é 100% fake, tá, galera, a Natasha Panda não foi hackeada, nada disso daqui que vocês viram agora aconteceu realmente, tá, e eu acho que eu sei quem que é o dono dessa página, tá, galera, eu não sei, eu posso chutar aqui, mas eu, eu não vou nem falar, tá, mas, enfim, velho, É um pouco, mano, muito estranho isso aqui, mano, simplesmente os caras viralizam o vídeo e já falam que é hacker, mano, é um pouco, é chato isso daí, tá, galera, eu só realmente fiz esse vídeo aqui pra avisar vocês, não acreditem nessas baboseiras aqui, não, mano, isso aqui não passa de outra bum bum girl, meu Deus do céu, mano, é surreal, mano, é surreal, velho, mas, mano, é impressionante como é que os vídeos no TikTok bombam tão fácil assim, né, velho, eu vou fazer um vídeo hackeando todo mundo, mano, já era, velho, mas, enfim, mano, tá aí, mano, Gun Kill Lovers, né, um outro grupo de hackers, né, que não é hacker, que não é nada, esses caras não é nada, tá, é só um, o nome é da hora, mano, o nome, vamos concordar que é bonito, que é legal, que chama atenção, né, Kill Lovers, né, muito bonito o nome, mas, realmente, cara, não, não adianta muito não, tá, elas, a única coisa que elas são é, tipo, se você encontrar, né, no Roblox, se quiser encontrar, por exemplo, sei lá, ela tem o nick de Kill Lovers e usa aquelas skins padrão do Roblox, sem ser a Bacon Girl a outra, tá, é isso daí mesmo, galera, galera, não tem muita mais coisa pra eu comentar aqui com vocês, lembrando, galera, quero sua opinião aí nos comentários, o que que vocês acham de tudo esse trem aqui, mano, é, sinceramente, eu acho, mano, que os caras, mano, a galera acredita muita, muita coisa, muito fácil, né, mano, porque, pra quem não, o Roblox, né, a comunidade dele é um pouco infantil, tá, galera, não sei se vocês sabem, mas tem muita galera que é infantil aqui no Roblox, tá, então, provavelmente, eles devem ter visto isso aqui, devem ter ficado com medo, tá, por isso que até que eu tô fazendo esse vídeo aqui, pra galera aí, né, se for alguma criança vendo esse vídeo, mano, pode ficar despreocupado, que é tudo suave, mano, não tem esse hacker não, tá, mano, e além disso, passar pela, mano, é bizarro, não tem esse hacker, tá, galera, pelo amor de Deus, tá, enfim, se você é novo aqui no canal, galera, quero convidar a todos vocês a entrar lá no meu servidor Discord, lá eu faço sorteio de Robux diário, beleza, não só sorteio de Robux diário, mano, como também, velho, você pode ser ativo lá, mano, participar de várias coisas, mano, divertir com a galera lá, mano, sei lá, velho, vocês fazem o que você quiser lá, enfim, mano, é isso daí mesmo, muito obrigado por ter me assistido até aqui, um grande abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, galera, valeu, falou, fui e tchau! Tchau!